Abacateiro Acordaremos, brincaremos no regato Até que nos tragam frutos Teu amor, teu coração Abacateiro, teu recolhimento É justamente o significado Da palavra temporão Quanto tempo não trouxer teu abacate Amanhecerá tomate e anoitecerá monão Abacateiro, sabes ao que estou Me referindo porque todo tamarindo tem Teu agosto há cedo, cedo Antes que o janeiro doce e manga venha a ser também Abacateiro, serás meu parceiro Solitário nesse itinerário da leveza pelo ar Abacateiro, saiba que na refazenda Eu te ensino a fazer renda que eu te ensino a namorar Refazendo tudo Refazenda Refazenda toda Guarioba Abacateiro, acataremos teu ato Nós também somos do mato como um pato e um leão Acataremos, brincaremos no regato Até que nos tragam frutos Teu amor, teu coração Abacateiro, teu recolhimento É justamente o significado Da palavra temporão E quanto tempo não trouxer teu abacate Amanhecerá tomate e anoitecerá monão Abacateiro, sabes ao que estou Me referindo porque todo tamarindo tem O seu agosto azedo, cedo Antes que o janeiro doce e manga venha a ser também Abacateiro, serás meu parceiro Solitário nesse itinerário da leveza pelo ar Abacateiro, saiba que na refazenda Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Bom dia, saiba que na boa É fazendo tudo É fazendo tudo É fazenda É fazenda É fazenda toda É fazenda toda Legenda Adriana Zanotto